Eu te peço, Pai, que todos sejam um Como Tu estás em mim e eu em Ti Eu te peço, Pai, que todos sejam um Como Tu estás em mim e eu em Ti Pra que o mundo possa crer que todos sejam um Como Tu estás em mim e eu em Ti Eu te peço, Pai, que todos sejam um Como Tu estás em mim e eu em Ti Eu te peço, Pai, que todos sejam um Como Tu estás em mim e eu em Ti Pra que o mundo possa crer que todos sejam um Como Tu estás em mim e eu em Ti Eu te peço, Pai, que todos sejam um Que o Senhor escute essa prece Uma prece que se une à prece de Jesus da ceia Pedindo a unidade Como o dom da parte de Deus Como o compromisso da parte de nós Senhor, ensina a Tua igreja A ser um sinal de fraternidade Pra que o mundo possa crer que todos sejam um Que a Tua igreja seja a escola de unidade desse mundo Levante as mãos Eu te peço, Pai, que todos sejam um Como Tu estás em mim e eu em Ti Eu te peço, Pai, que todos sejam um Como Tu estás em mim e eu em Ti Pra que o mundo possa crer que todos sejam um Como Tu estás em mim e eu em Ti